Poxa, como eu gostaria de ganhar essa cozinha no Dia das Mães, mas fazer o que? Desempregada? Três anos? Não tem como conseguir. Poxa, o que eu farei nessa vida? Como eu gostaria de fazer isso? Oh, André, eu vi a ministra, falou, ganhei? Tudei mesmo? Mas ganhei mesmo. Tchau, tchau. Mas que alegria, é a minha felicidade, a metrô é a mais querida da cidade, e eu sei que eu ganhei a lei. Oh, metrô, correta agora.